Eita, pegada boa! Chega mais, chega mais, vem! Yeah, os caras do forró Quando te vi, me apaixonei Num amor louco por você, eu me entreguei Quando te vi, me apaixonei Num amor louco por você, eu me entreguei Mina linda, tão charmosa Toda linda, maravilhosa Mina linda, tão formosa Toda linda, maravilhosa Buscadas do forró Por onde cê passa, chama atenção Essa noite, vem alegra meu coração Por onde cê passa, chama atenção Mina linda, vem pra cá, pro meu colchão Por onde cê passa, chama atenção Mina linda, vem pra cá, pro meu colchão Quando te vi, me apaixonei Num amor louco por você, eu me entreguei Quando te vi, me apaixonei Num amor louco por você, eu me entreguei Quando te vi, me apaixonei Num amor louco por você, eu me entreguei Os caras do forró Grasso eu fiz especialmente para minha mamãe De todo o meu coração Minha mãe tem o sonho de menino Quando sou um nordestino O meu sonho é poder contar Minha terra se chama o Pernambu Divisado Piauí Um beijo de Alciara Eu cresci, pra São Paulo eu viajei E aqui eu dediquei A minha vida a trabalhar Minha mãe, aqui tem poluição Desta senhora e no meu sermão E no meu pai, pra terminar Minha mãe, aqui tem poluição Desta senhora e no meu sermão E no meu pai, pra terminar Minha mãe tem o sonho de menino Quando sou um nordestino O meu sonho é poder contar Minha terra se chama o Pernambu Divisado Piauí Um beijo de Alciara E eu cresci, pra São Paulo eu viajei E aqui eu dediquei Pra minha vida a trabalhar Minha mãe, aqui tem poluição Desta senhora e no meu sermão E no meu pai, pra terminar Minha mãe, aqui tem poluição Desta senhora e no meu sermão E no meu pai, pra terminar Minha mãe, aqui tem poluição Canta aí, bimim, vem pra mim todo mundo. Os Caras do Forró Viz que mulher do bicho grande, todo mundo para pra ver, o bicho dela é grande demais, serve pra muita gente, serve pra mim e pra você. Viz que mulher do bicho grande, todo mundo para pra ver, o bicho dela é grande demais, serve pra muita gente, serve pra mim e pra você. O bicho dela não é o garo nem o garinha, o bicho dela não é o porco nem o bode, o bicho dela é um peru, foi ela que ganhou do rio grande do sul. Viz que mulher do bicho grande, todo mundo para pra ver, o bicho dela é grande demais, serve pra mim e pra você. Pra muita gente, serve pra mim e pra você Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você O bicho dela não é um garo nem garinha O bicho dela não é um corpo nem um bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou no Rio Grande do Sul O bicho dela não é um garo nem garinha O bicho dela não é um corpo nem um bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou no Rio Grande do Sul Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você O bicho dela é grande O bicho dela é grande E a moda dos raparigueiros agora é o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp ou então desabizar, desabizar, desabizar A moda dos raparigueiros agora é o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp ou então desabizar, desabizar, desabizar Se quer um caso, faz sim, faz sim É só te amar, é só te amar É só te amar, tô louquinho, 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 doidinho Pra te amar, pra te amar, pra te amar Se quer um caso, faz sim, faz sim É só te amar, é só te amar É só te amar, tô louquinho, 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 doidinho Pra te amar, pra te amar, pra te amar Se você é raparinquedo, solteiro, desmatelado Basta o ato usar pra sua vida melhorar Se você é raparinquedo, solteiro, desmatelado Mas o WhatsApp da sua vida melhora E a volta do raparigueiro É o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp, então desabizar Desabizar, desabizar E a volta do raparigueiro agora é o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp, então desabizar Desabizar, desabizar E a moda dos raparigueiros agora é o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp, então diz WhatsApp, diz WhatsApp, diz WhatsApp E a moda dos raparigueiros agora é o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Pra chamar de WhatsApp ou então desacusar, desacusar, desacusar Se quer um caso, passinho, passinho, é só te amar, é só te amar, é só te amar Tô louquinho, 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 doidinho pra te amar, pra te amar, pra te amar Se quer um caso, passinho, passinho, é só te amar, é só te amar, é só te amar Tô louquinho, 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 doidinho pra te amar, pra te amar, pra te amar Se você é raparigueiro, solteiro, desmatelar Faça o WhatsApp pra sua vida melhorar Se você é raparigueiro, solteiro, desmatelar Faça o WhatsApp pra sua vida melhorar E a moda dos raparigueiros é o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp Faça chamar de WhatsApp ou então desabizar Desabizar, desabizar E a moda dos raparigueiros agora é o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp Faça chamar de WhatsApp ou então desabizar Dizrap, 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 dizrap Os caras, um forró Pra tocar no seu coração Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você Que eu te amo Se meus pensamentos foram feitos pra você Meu coração chama o seu nome E agora o que que eu faço Aqui sem você Minha vida está sem graça Fugir de você Preciso te ver Vai, solidão E diz pra ela O quanto estou sofrendo Vai, coração Porque sem ela Vou acabar morrendo De paixão Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você Falar pra você Que eu te amo Se meus pensamentos foram feitos pra você E meu coração Meu coração E agora o que que eu faço Aqui sem você Aqui sem você Minha vida está sem graça Longe de você Longe de você Preciso te ver Vai, solidão Vai, solidão E diz pra ela O quanto estou sofrendo Vai, coração Porque sem ela Porque sem ela Vou acabar morrendo Vai, solidão E diz pra ela O quanto estou sofrendo Vai, coração Porque sem ela Vou acabar morrendo De paixão De paixão E aí Diz pra ela Tchau zweit Uh Os caras, tudo bom Um praveiro na segunda me encontrei Com Raimundo e com Nessemba conversar Ela disse, eu quero ver se você vai fazer tudo o que você falar Eu disse, eu não aguento, eu vou prar e eu me sento só pra ver no que vai dar Eu pensei em barco nessa, eu não gosto de promessa, menos o de conversar Eu pensei em barco nessa, eu não gosto de promessa, quero ver no que vai dar Não me bata descarada, sou eu que vou bater Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Não me bata descarada, sou eu que vou bater Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Um praveiro na segunda me encontrei com um praimundo e comecei a conversar Ela disse, eu quero ver se você vai fazer tudo o que você falar Eu disse, eu não aguento, eu vou prar e eu me sento só pra ver no que vai dar Eu pensei em barco nessa, eu não gosto de promessa, menos o de conversar Eu pensei em barco nessa, eu não gosto de promessa, quero ver no que vai dar Não me bata descarada, sou eu que vou bater Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Não me bata descarada, sou eu que vou bater Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Eu vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Eu vou bater na bundinha, seguro na cinturinha, ela morrendo de prazer Eu preciso de você, não consigo entender Eu pego o telefone, ligo pra você Você não quer me atender, mas eu preciso falar Ouça bem baixinho, você pode até gostar Tome, 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 tome Tome, tome amor Tome, tome, tome amor Eu preciso de você, não consigo entender Eu pego o telefone e ligo pra você Você não quer me atender, mas eu preciso falar Ouça bem baixinho, você pode até gostar Tome, 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 tome amor Eu não quero nem saber Tome, 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 tome amor Eu preciso de você Tome, 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 tome amor E tome, tome, tome amor 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 Cada minuto, cada dia longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer, se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nem o amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda O que eu sinto por você Cada minuto, cada dia longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar E nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer, se quer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nem o amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Eu vou te amar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor É pra tocar no paredão Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou curtir, eu vou raparigar Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou curtir, eu vou raparigar Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não É tum, 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 é ta, ta, ta E a tapinha na bundinha, é pra você gostar É tum, 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 é ta, ta E a tapinha na bundinha, é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou beber, eu vou raparigar Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou beber, eu vou raparigar Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não É tum, 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 é ta, ta, ta E a tapinha na bundinha, é pra você gostar É tum, 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 é ta, ta, ta E a tapinha na bundinha, é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor É tum tum tum, é ta ta ta, e a tapinha na bundinha é pra você gostar É tum tum tum, é ta ta ta, e a tapinha na bundinha é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor A CIDADE NO BRASIL Toda noite eu vou dormir, só pensando em você O cheiro do seu perfume, tá querendo me enlouquecer A distância é tão ruim, eu não posso acreditar Sem você não sei viver, sem você eu não vou ficar Ligo pra você, sua voz eu quero ouvir Depois da ligação, talvez eu vá dormir Ligo pra você, sua voz eu quero ouvir Depois da ligação, talvez eu vá dormir Dormir assim, você nos meus braços É tudo pra mim Dormir assim, você nos meus braços É tudo pra mim Toda noite eu vou dormir, só pensando em você O cheiro do seu perfume, tá querendo me enlouquecer A distância é tão ruim, eu não posso acreditar Sem você não sei viver, sem você eu não vou ficar Ligo pra você, sua voz eu quero ouvir Depois da ligação, talvez eu vá dormir Ligo pra você, sua voz eu quero ouvir Depois da ligação, talvez eu vá dormir Dormir assim, você nos meus braços É tudo pra mim Dormir assim, você nos meus braços É tudo pra mim Ligo pra você, sua voz eu quero ouvir Ô meu amigo Cícero, me diga o que é Pampam Ô meu amigo Rael, se é você quem vai dizer Os garros do forró Vem mulherada, vem fazer gostoso Vem fazer bem Eu não me trovo com o Fernando, nem negão Em muito medo pelo tal do Ricardão Vem mulherada, vem chegando de montão Todas louquinhas pra entrar no meu carrão Chega pra cá, vamos fazer gostoso Venha pra cá, pro seu negoceiro Chega pra cá, vamos brincar, neném A noite inteira, vem comigo, vem Chega pra cá, vamos fazer gostoso Venha pra cá, pro seu negoceiro Chega pra cá, vamos brincar, neném A noite inteira, vem comigo, vem Vem, vem, vem mulherada, vem fazer gostoso Vem mulherada, vem fazer Pampam 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 Vem fazer gostos, vem mulherada, vem fazer, vem pan, pan, pan Eu não me troco por Fernando nem Negão, e muito menos pelo tal do Ricardão Vem mulherada, vem chegando de montão, vou dar soquinhas pra entrar no meu carrão Chega pra cá, vamos fazer gostos, chega pra cá pro seu negocheiro Chega pra cá, vamos brincar neném, a noite inteira vem comigo, vem Chega pra cá, vamos fazer gostos, vem pra cá pro seu negocheiro Chega pra cá, vamos brincar neném, a noite inteira vem comigo, vem, vem Vem mulherada, vem fazer gostos, vem mulherada, vem fazer pan, pan Vem mulherada, vem fazer gostos, vem mulherada, vem fazer, vem pan, pan, pan Vem mulherada, vem fazer gostoso Vem mulherada, vem fazer pan-pan Vem mulherada, vem fazer gostoso Vem mulherada, vem fazer pã-pan-pan Ando dizendo que vaqueiro é coisa de matuto Não me iludo, não me iludo Vaqueiro tá estourado, vaqueiro pode tudo Pode tudo, pode tudo Eita vaqueiro, véi doido Os garras do ron Ando dizendo que vaqueiro é coisa de matuto Não me iludo, não me iludo Vaqueiro tá estourado, vaqueiro pode tudo Pode tudo, pode tudo Ando dizendo que vaqueiro é coisa de matuto Não me iludo, não me iludo Vaqueiro tá estourado, vaqueiro pode tudo Pode tudo, pode tudo Vaqueiro ostenta de carrões e atilações Fazenda de seis milhões Vaqueiro ostenta de carrões e atilações Fazenda de seis milhões Relógio caro e também cobrou de ouro É estouro, é estouro Relógio caro e também cobrou de ouro É estouro, é estouro Andam dizendo que vaqueiro é coisa de maturo Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado Vaqueiro pode tudo, pode tudo, pode tudo Andam dizendo que vaqueiro é coisa de maturo Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado Vaqueiro pode tudo, pode tudo, pode tudo Andam dizendo que vaqueiro é coisa de maturo Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado Vaqueiro pode tudo, pode tudo, pode tudo Andam dizendo que vaqueiro é coisa de maturo Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado Vaqueiro pode tudo, pode tudo, pode tudo Vaqueiro ostenta de carrões e atinações Fazenda de ceguilhões Relógio caro e também corta de ouro É estouro, é estouro Relógio caro e também corta de ouro É estouro, é estouro Mano dizendo que vaqueiro é coisa de matuto Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado, vaqueiro pode tudo Pode tudo, pode tudo Mano dizendo que vaqueiro é coisa de matuto Não me iludo, não me iludo Vaqueiro está estourado, vaqueiro pode tudo Pode tudo, pode tudo É tarde demais pra chorar É tarde demais pra sofrer Por que você não deu valor antes de me perder? Você mentiu, você errou Mas não me pediu perdão pra salvar nosso amor E você mentiu, você errou Mas não me pediu perdão pra salvar nosso amor Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Porque já encontrei alguém que completa o meu amor Mas é tarde demais pra chorar É tarde demais pra chorar É tarde demais pra sofrer Porque você não deu valor antes de me perder Mas é tarde demais pra chorar É tarde demais pra sofrer Porque você não deu valor antes de me perder Você mentiu, você errou Mas não me pediu, você errou Mas não me pediu perdão pra salvar nosso amor Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Porque já encontrei Porque já encontrei Porque já encontrei alguém que completa o meu amor Mas não me pediu Mas é tarde demais pra chorar É tarde demais pra sofrer Porque você não deu valor antes de me perder Mas é tarde demais pra chorar É tarde demais pra sofrer Porque você não deu valor, disse me perder Eu moro na favela, eu sou do bem Os caras do forró Eu moro na favela, eu sou do bem Se quer alegria pode vir quem tem Quando a rapaziada abre o paredão A mulherada enlouca se cai no forrózão Eu moro na favela, eu sou do bem Se quer alegria pode vir quem tem Quando a rapaziada abre o paredão A mulherada enlouca se cai no forrózão É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado Eu moro na favela, eu sou do bem Se quer alegria pode vir quem tem Quando a rapaziada abre o paredão A mulherada enlouca se cai no forrózão Eu moro na favela, eu sou do bem Se quer alegria pode vir quem tem Quando a rapaziada abre o paredão A mulherada enlouca se cai no forrózão É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado É só no treme, treme, é só no chinelado Arrocha bem gostoso, vem com tiro suingado É só no treme, treme, é só no chinelado A rostra é bem gostoso, vem continuar o suvingado É só no treme, treme, é só no chinelado A rostra é bem gostoso, vem continuar o suvingado A rostra é bem gostoso 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 A rostra é bem gostoso